O que seria do rei Arthur sem seu Excalibur? Provavelmente só Arthur. O que seria do arqueiro verde sem seu arco? Provavelmente só verde. E é isso aí meus amigos, hoje nós falaremos sobre o que os nossos heróis usam para levar eles até a vitória e o triunfo maravilhoso da vida de um herói heróico, suas armas. Esse é o Top 5 Armas Fodas do Mundo dos Games. Lembrando que eu mesmo fiz essa lista de armas e escolhi a sua ordem. Se você não concorda comigo, foda-se. Deixe seu Top 5 de armas, sua opinião aqui nos comentários. Senhoras e senhores, eu sou o Damiani e meu Deus! O que é aquilo na mão daquele Brutamontes que provavelmente usou muitos esteroides e não veio o pênis dele há três meses? É uma metralhadora? É uma serra elétrica? É uma lança? Não! É a Lancer! Que é uma metralhadora e é uma serra elétrica ao mesmo tempo e não é uma lança. O que se deixa bem confuso pelo nome dela. Essa arma é muito foda porque se você parar pra pensar, ela é a melhor escolha para um mundo pós-apocalíptico. Porque olha só, de longe, meto bala nos plebeu. De perto, corta as tripas dos plebeu. O que é isso? Então o nosso quarto lugar elimina essa sua dúvida que está afligindo sua cabeça com mais uma arma multiuso da Valita, a Gunblade. Que, como o nome fala, é uma arma lâmina. É uma pistola espada. O que é uma coisa bem idiota só na Gunblade é que, tipo, ela é um puto espadão com a pegadinha de um revólver, assim, parece soldar um revólver, assim, numa faca ginzo. E como é que é confortável bater nos outros com aquilo? A pegada de um revólver não dá a força pra você bater em alguém. E você não consegue atirar porque tem uma lâmina no cano. E eu sei que a Lancer é bacana e sanguinária, você é um cara aí super hard-decore, gamer, que curte sangue. Mas vamos parar pra concordar numa coisa aqui? A Gunblade, ela é uma obra de arte. Ela é uma peça decorativa. Se você tem uma Lancer e uma Gunblade, você vai pendurar a Gunblade na sua sala, tá ligado? Num suporte, assim, pra, tipo, exibir como se fosse um quadro, porque ela é muito bonita. Por isso que ela tá no nosso quarto lugar. E, além disso, também ela é, né, empunhada por um cortador de pepecas super oriental e kawaii. Nosso terceiro lugar vai gerar uma certa polêmica aqui. Mas antes de eu falar qual o terceiro lugar, eu queria fazer uma simples analogia pra ver se vocês entendem aonde eu quero chegar. Se você vai golpear alguém com essa faca aqui ou com essa aqui, qual você acha que vai doer mais? É isso aí. Nosso terceiro lugar é a faca de pão do mundo dos jogos. Que deve doer para caralho, infinitamente. Puta que pariu, por que que essa criança tá batendo nos outros com uma chave gigante? Meus amigos amantes de sangue e regiadores, só porque Kingdom Hearts é um jogo um pouco mais focado pro infantil e para toda a beleza do mundo Disney, que não tem sangue, né? Então, meu amigo, se você tivesse sanguinho no rato, se você ia vomitar na primeira boss battle, quando você visse todos aqueles bichinhos, ou pessoas, ou personagens, seja o que for, com os ossos amassados e destruídos, deformados, depois de levar uma porrada, com uma puta de uma chave grande do tamanho de uma criança de 12 anos. É a mesma coisa que você ver alguém apanhando com um batedor de carne. Gigante! Imagina uma bola, uma pequena bolinha, que gruda, e aí ela rola. Enquanto ela rola, ela gruda uma moeda, um apontador, um clips, um lápis, uma caneta, um caderno, uma cadeira, seu gato, uma mesa, umas crianças, sua casa, prédios, vilarejos, cidadões, cidades, estados, continentes, planetas, e no final, o sol. A arma mais bicha destruidora de lares. Catamari. Damiani, Catamari é um jogo super colorido e inocente. Eu amo vocês. A bola que rola e destrói a humanidade, o universo e o sol. E aí A CIDADE NO BRASIL O nosso primeiro lugar é um tanto quanto óbvio. Eu não tenho palavras para descrever esta arma. Eu vou deixar para o meu amigo, BRKS Edu, descrever esse sentimento lindo. Bilada. Sim, bilada. Surra de pau mole. O procedimento é muito simples. Taca o pirulito pra fora e dá uma só. Uma só. No rosto. Tipo um tapa. Olha, o resto é história. Afinal, meu amigo, a arma da bilada não tem lancer, não tem catamar, não tem porra nenhuma que consegue ser tão poderoso quanto essa arma que bate na sua cara. Tipo um tapa. Só uma vez. O Mega Dildo do Saints Row The Third. Conhecido também por nós aqui no Brasil, localizados por nós aqui no Controle 2 como Mega Bilada. Você acha que você acaba com a moral de um homem em batalha quando você machuca ele? Quando você corta um membro dele? Quando você faz ele sentir dor? Quando você bate na família dele? Quando você espanca as crianças, chuta o cachorro, caga na calça, não limpa a bunda? Isso não mexe com a moral de um homem. Isso só deixa ele mais forte e com mais raiva de você. Mas a partir do momento que ele leva uma Bilada. Borrachuda, veiuda e roxa na cara assim ó. Acabou toda a moral psicológica dele. Você derrota um homem. Não é, né? Não é aqui. É aqui ó. E esse foi o Top 5 Armas Fodas. Lembrando que você pode deixar aqui nos comentários o seu Top 5 de Armas Fodas ao invés de reclamar igual o Maputo do Top 5 que eu fiz. Não é? Afinal de contas, opinião é igual Bilada. Tem gente que dá e tem gente que não dá. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se você não gostou, eu espero que você receba uma Bilada. E se inscreva no canal. Um beijo e... Bilada. Bilada.